Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de microcontroladores PIC Projetinho que muita gente estava esperando, né? Muita gente pediu já há tempos, Display LCD com o PIC 18F Vamos mostrar hoje, vamos começar a ligar as luzes aí do Display LCD com o PIC 18, tá bem bacana, confere aí E essa videoaula é um oferecimento da WRKids Acesse wrkids.com.br e faça já o seu cadastro para acompanhar todas as novidades Aqui tem vários kits de desenvolvimento para microcontroladores PIC, Paradoxos 9, Paradoxos Pepto Tem kits de robótica, kits baseados em 8051, Arduino, tem certificados de nossos cursos online Muitas apostilas e tutoriais, bastante coisa bacana aqui para você Então acesse agora, faça o seu cadastro para não perder nenhuma novidade, nenhuma promoção também da WRKids Wrkids.com.br, o link está aqui embaixo na descrição Aí está a circuitaria mínima que você precisa para controlar um Display com o PIC 18F4520 Vamos ligar na protoboard, já já vamos fazer o teste na prática para você ver estes componentes que você está vendo aqui O cristal de 4MHz, os dois capacitores de 33 picofar, os dois capacitores de desacoplamento entre os terminais de alimentação 100nano, poliéster 63V e o display LCD O clássico display LCD 16x2 que vamos ligar no modo 4 bits Pois vamos utilizar os bits de dados aqui, D4 a D7 E estes bits que formam este barramentozinho de 4 bits vão ligados aqui no processador Que são os pinos RD4 a RD7 Eu optei, no software você pode selecionar os pinos que você desejar Eu optei para ser R4, aliás DB4 em RD4 DB5 em RD5, assim por diante para ficar mais intuitivo a coisa E RD2 e RD3 Register Select e Enable respectivamente Que são estes dois pinos aqui do display LCD Também vou conectar um trimpot de 10K Que o terminal central vai no V0 ou no VEE Em alguns modelos é o VEE que indica O modelo que eu tenho na prática é o V0 Que nada mais é do que o ajuste de contraste do display Um dos terminais vai para os 5V E o outro, o terminal extremo, vai para o GND Desta forma você ajusta o nível de tensão nesta entrada aqui E controla o contraste do LCD Os demais pinos são aterrados RW vai para o terra Os menos significativos de dados vão para o terra Pois estamos no modo de 4 bits E aqui a backlight, o pino 15 e o pino 16 Vão para o mais VCC Que é 5V E para o terra respectivamente Se eu der um play aqui Acredito que já esteja funcionando o código Vamos ver isso na prática também Hello World PIC 18F4520 O clássico Hello World Um exemplo bem simples Escrever ali duas frases no LCD Pois sempre começamos do básico Certo? No software que eu desenvolvi em Micro-C Você provavelmente terá uma epifania Você que já trabalhou com LCD E quebrou a cabeça em alguns momentos Em que precisou de muitas mensagens Eu vou trazer uma solução bem fácil para você Você que trabalhou com Micro-C PIC LCD Quebrou a cabeça ali Não conseguia botar mais mensagens Porque dava aquele warning Warning no compilador Vamos resolver isso hoje também Estas linhas de código aqui Você encontra Tudo no Help do Micro-C Não precisa decorar nada É a ligação entre o PIC e o LCD Veja que o RS e o Enable estão no R2 RD2 e RD3 E os de dados estão no RD4 até o RD7 Clicando F1 no teclado Vindo aqui em Help Vindo em índice Digitando o LCD E dando um Enter Você tem acesso às funções do Micro-C pertinentes ao display LCD Aqui a comunicação entre o LCD e o PIC Logo no começo Então você pode simplesmente dar um Ctrl-C e Ctrl-V Neste trecho de código E selecionar os pinos do processador que você deseja Deixe-se para qualquer PIC Já demonstrei aqui no canal E aí tem as funções LCD-OUT Você joga uma frase inteira na saída Então escreve direto Temos aqui a LCD-OUT-CP Que você não determina linha nem coluna Temos a LCD-CHR que você escreve apenas um caractere Então atente para esta função aqui E a LCD-CHR-CP que escreve um caractere no LCD na próxima posição de memória do LCD E a LCD-COMMAND Que tem diversos parâmetros para você explorar Aqui fazer algumas animações Limpar o LCD Retornar para o ROM Ligar ou desligar o cursor E assim por diante Fazer o cursor piscar também Isso você explora E faz os testes aí Vamos verificar aqui Eu criei uma função no micro-C Que eu chamei de HelloWorldPIC18 Veja que esta função É uma função do tipo void Que está aqui Logo abaixo da função principal E ela escreve exatamente o que você viu ali na simulação Entretanto escreve caractere por caractere Utilizando a LCD-CHR Eu determino uma posição na memória do LCD Primeira linha, terceira coluna Para escrever o primeiro caractere E depois eu sigo CHR-CP Significa que eu vou escrever o E Na linha 1, coluna 4 E assim por diante Depois eu determino linha 2, coluna 2 Para escrever o PIC18F4520 Observe que Se eu comentar esta função Vamos comentar toda ela Vamos comentar também O protótipo dela E vamos comentar também a chamada dela A função não existe mais no código Certo? E vamos substituir por estas duas chamadas da função LCDOUT Que fazem a mesma coisa Se você observar Só que eu jogo a frase completa Hello World PIC18F4520 Clico aqui nas engrenagens para compilar E na saída do compilador Você vai ver uma coisa muito interessante Estamos ocupando 2% da run do processador Utilizando estas duas chamadas Agora observe o seguinte Vou comentar de novo estas linhas E vou utilizar a minha função A função que chama Caracter por Caracter E o protótipo também Compilo de novo E você vai ver aqui na saída Para sua surpresa Que a run está com 1% de ocupação Então com isso você conclui na hora Que é muito melhor você trabalhar com a LCDCHR Por Caracter Então se você tem uma frase Você pode criar uma função Com o nome desta frase E chama ela no seu código Fica muito mais fácil Do que chamar a LCDOUT Veja que em um exemplo simples Com algumas linhas Você já notou uma diferença De 1% de ocupação da memória RAM Imagine um projeto Que você tem que chamar diversas frases Vai chegar uma hora Que vai ocorrer um overflow E ele vai acusar erro de endereçamento indireto O IRP lá do registrador status E aí você não consegue chamar novas frases Com esta técnica aqui Você pode chamar muitas outras frases Embora o código pareça ficar mais extenso Mas você ocupa bem menos memória Certo? Então utilize sempre a CHR Essa é a dica de ouro desta videoaula Vamos ver se funcionando na prática na bancada Venha comigo Estamos aqui na bancada E já de cara Está aparecendo aí no display Para você o Hello World PIC 18F4520 Temos aqui o PIC 18F4520 Os dois capacitores de desacoplamento O cristal de 4 MHz E os dois capacitores disco cerâmico O resistor de pull up No master clear Aqui o trim pod de ajuste Então você faz as ligações conforme o datasheet do PIC E o datasheet do display Eu vou deixar o datasheet do display Para download aí junto com todos os arquivos Para você verificar os pinos Então no LCD você tem os 16 pinos normalmente Os que tem backlight O 15 e o 16 são o backlight Certo? O 15 vai no VCC Ou melhor dizendo no VDD E o 16 vai no VSS Que nada mais é do que o terra do circuito Veja que já está funcionando O ajuste de contraste está aqui no pino VO do display E temos o primeiro projeto com PIC 18 e display LCD Aqui em nosso curso Algo que muitos já haviam solicitado O pessoal tem dificuldades às vezes em fazer a comunicação Este projetinho aqui não tem erro Monte ele exatamente como você viu no diagrama esquemático Eu vou deixar obviamente tudo para download E observe bem o modelo do seu LCD Verifique se os pinos são coerentes E aí faça as ligações conforme eu fiz aqui E não haverá erro no seu projeto Será só sucesso Nas próximas aulas vamos explorar mais alguns projetos Agora utilizando o LCD com PIC 18 Pois a galera solicitou bastante este tipo de projeto E sempre procuramos atender a maioria do pessoal E sempre que possível Estou alimentando com 5 volts Diretamente com 5 volts da fonte de bancada Show! Sucesso funcionando aí para você Qualquer dúvida deixe aquele comentário aí embaixo Que o mais breve vamos responder Esse foi mais um vídeo do curso de microcontrolador SPIC Deixe seu like, clique em gostei Estava esperando esse vídeo a tempo Então deixe aquele like Faça seu comentário Aquele feedback é muito importante Se você é novo no canal Clique em se inscrever por favor O botão aqui embaixo em inscrever-se Clique nele, o botão vermelho Marca aquela caixinha para receber atualizações Para acompanhar todas as nossas atualizações Aqui tem vídeo todo dia Cursos, projetos, tutoriais Bastante conhecimento bacana para você Porque isso aqui é engenharia O uso intencional da ciência Obrigado por assistir como sempre E nos siga em todas as redes sociais Aquele abraço e até a próxima!